Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a rap do Yuta de Jujutsu Kaisen Zero Movie, Amor Amaldiçoado do DnRap. Galera, ele que me sugeriu, então espero que gostem e bora ver o que ficou. 1, 2, 3, 5, play! Inspirado na obra de Jujutsu Kaisen Zero Movie. ETZ no beat. Letra Voz Mix Master edição DnRap. Pelo celular, o brabo. Toda a nossa promessa Quando a gente crescer Só vamos casar Uma aliança de presente Simbolizava que ficaremos juntos por sempre Antes de você sofrer aquele acidente Meus olhos não entenderam o que eu Não posso acreditar Não quero acreditar Triste Caraca Sinistra, né? Não quero acreditar Não quero acreditar Mas não do jeito que imaginei Estamos acorrentados Se você se liberar Sempre juntos lado a lado Eu posso encontrar Se a paz de mim Salve sua vida Fuxa Não encorçando ele, tá? Desculpa, desculpa, desculpa Eu segui perto de mim Mas... Absurdo 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 расcurdo Os caras Eu sou 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 Isso é o que mais quero Mas pra isso meu poder preciso controlar Muito obrigado pela ajuda E sim eu sei Que devo dar o melhor de mim Na academia Juju diz o entrei Primeira missão iniciada Que a cortina seja fechada Tem muitos monstros aqui Não sei se vou conseguir Mas como assim O monstro acabou de nos engolir Qual o meu propósito aqui Preciso fazer alguma coisa Rika, me empreste a sua força Foi a primeira vez que eu a invoquei A maldição do anel Pra katana passei A rika não posso usar Pois eles querem me matar E no mar que essa maldição vamos derrotar Tem sentimento ou inocente Aqui você é forte Quero ser igual a ti E por que você insupou os meus amigos Saiba que quem mexe com eles Também mexe comigo Que letra Cortesia dos yokais Repiei Como ninguém Seu maldito agora eu vou me vingar Você vai pagar pelos meus amigos machucados Mesmo que tenha quebrado minha katana Não me impede de dar um soco na sua cara Não importa se você tá certo ou errado Tanto faz Só preciso te matar Para eu poder viver em paz Aqui vai me atacar com o poder total Se me resta fazer uma escolha final Rika, obrigado por me proteger Poderia pela última vez Me emprestar o seu poder Eu te dou meu coração Meu corpo, tudo Eu amo você Vamos morrer juntos Ah, esse final é triste Mas traz alívio para os dois A 발ceira É simples É pronta É pronta São as suas Isso Sim É pronta Isso Isso Mas tem uma.. É pronta Ai, que amor! Galera, aqui são absurdos, muito, muito bom, cara, essa obra do filme é muito chocada, cara, eu gostei muito, de verdade, e o Nanny Happy trouxe esse som de forma incrível, cara, eu gostei muito mesmo, absurdo, galera, então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, a letra ficou muito boa também, o beat, a voz, a participação, que eu não sei quem foi, mas ficou muito legal, e é isso, cara, deixa lá, escreve, por favor, galera, a gente tem um vídeo lá na descrição, beleza, e até a próxima, valeu!